Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casal e do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casal e do cachorro, do neném com a cara dela Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casal e do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casal e do cachorro, do neném com a cara dela Rebanho, sai a rodada Estourou, menino Marabado dos Guz, Campina Grande João Pessoa e Prédio no Recife Alô, meu amigo João Paulo, Gela Guela